O Pai do 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 Não vem paga de santinho, eu descobri que tem cartela Então chupa, chupa aqui em empurros na tabela Foi só um mirante de ideia e ela já se entregou I-i-mamo, i-i-mamo I-i-u-i-u-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-umum-um-umum-umum-um-um-um-um-um-umum-umum Chupa, 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 chupa. Não vem pagar de santinho, desculpe que tem rapel Chupa, chupa que eu empurro na tela Chupa, chupa que eu empurro na tela Eu trompei essa menina, nem pare de chapéu Trabalho a ver, na hora de me encorrer Não vem pagar de santinho, desculpe que tem rapel Então chupa, chupa que eu empurro na tela Chupa, chupa que eu empurro na tela Não vem pagar de santinho, desculpe que tem rapel